Está chegando mais uma edição do Mac Dia Feliz. Este ano a campanha será no dia 24 de agosto. A venda dos tickets já começou e aqui na Paraíba vai ajudar a associação Donos do Amanhã. Está chegando a hora de mais uma campanha Mac Dia Feliz. A missão é transformar Big Macs em sorrisos, em esperança. Essa campanha do Mac Dia Feliz 2019 tem o nome de Realizando os Sonhos, parte 2. É um projeto que a gente já tem, já vai a continuidade do projeto do ano passado, que é para construir e ou reformar a casa de pacientes cadastrados conosco. A associação Donos do Amanhã fica em Jaguaribe. O valor arrecadado na campanha vem para aqui. Ajuda a manter a alimentação, estadia e atividades educacionais para crianças que estão na luta contra o câncer. Muito já foi feito. Toda a ala infantil do Hospital Napoleão Laureano foi construída com sanduíche Big Mac, com dinheiro de sanduíche Big Mac, que a Donos do Amanhã doou. Então a gente construiu primeiro essa parte, que é a parte do tratamento deles. Aí depois a gente veio para a nossa casa. A gente conseguiu demolir o que tinha aqui, construir essa casa maravilhosa, toda ela mobiliada e equipada com dinheiro de sanduíche Big Mac. Mas os sonhos continuam e manter essa casa é preciso. Nossa casa está pronta, a gente parte para construir a casa deles. É aqui que a pequena Evelyn tem apoio junto com a família. É aqui que ela é simplesmente criança. Tem uma boneca aqui, que boneca é essa? Vamos mostrar para o pessoal de casa que conhece o seu brinquedo? Que boneca é essa? Brinca da Ferra. A associação apoia crianças e famílias de várias partes da Paraíba que vêm fazer tratamento aqui. A Milene, mãe da Débora, vem com a filha do município do Conde, no litoral do estado. Essa casa nos dá muito apoio. Um apoio que a gente tem é a gente vir para almoçar, a gente aqui pode descansar, a gente aqui a descansa brinca, se diverte. Ela praticamente adora. Toda vez que a gente vem aqui para o hospital, a gente tem que passar aqui. O MEC Dia Feliz é no dia 24 de agosto, mas os tickets já estão à venda tanto na associação quanto nessa doceria. A gente é tocado para ajudar o próximo, essas crianças que tanto precisam da nossa ajuda. São somente 17 reais que você doa uma única vez no ano e você ainda ganha de brinde um sanduíche Big Mac. Olha que maravilha. Que doação maravilhosa, né? É linda a campanha, espetáculo.